Mais um dia se passou e eu não precisei usar o Teorema de Pitágoras pra nada. Quem nunca ouviu essa frase? Quantas e quantas pessoas já pensaram nela alguma vez na vida? Mas essa frase, essa frasezinha, não é absurda. Hoje nós vamos falar sobre o motivo de você aprender uma matemática que, muito provavelmente, você nunca vai usar na sua vida. Olá, meu nome é Daniel Nunes e você está no Tem Ciência e eu posso te garantir que, todos os dias, em algum lugar do mundo, sempre tem um professor de matemática ouvindo a pergunta para que serve isso daí que você está me ensinando? Isso não acontece só na escola, não. Isso também acontece na faculdade. Diante de uma pergunta como essa, o professor provavelmente vai falar que a matemática é extremamente útil. A gente vive num mundo científico e tecnológico que não existiria se não fosse a matemática. Tem a internet, tem os computadores, tem a segurança das transações financeiras, blockchain, bomba atômica, mandar foguete pra Marte, tem esse bendito algoritmo do YouTube. A matemática está em toda parte. Vai ter também aqueles professores mais puristas e até um pouco agressivos que vão dizer que a pergunta do aluno não faz sentido. Porque a matemática é uma coisa abstrata, que ela existe graças a uma lógica interna dela própria e isso não depende de ter ou não aplicações. Ele vai dizer também que um matemático puro, de linhagem nobre, não está nem aí para as aplicações. Da mesma forma que um poeta não fica pensando na utilidade da sua poesia, nem um pintor fica preocupado com as aplicações daquele quadro que ele está fazendo. Para que serve o amor? Para que serve a vida? A matemática existe por si mesma e para si mesma. E ponto final. Mas é lógico que nenhuma dessas respostas vai satisfazer o aluno. Porque quando ele pergunta para que serve a matemática, ele não quer realmente saber das aplicações da matemática. Ele não está nem aí se o game que ele gostaria de estar jogando nesse momento só existe graças às matrizes. O que ele realmente quer saber com essa pergunta é por que ele tem que aprender esse negócio que ele não vai usar nunca. Essa é uma pergunta totalmente válida. E para começar a entender isso, precisamos voltar para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi a Guerra dos Aviões. E os militares americanos tinham um problema. Obviamente você não quer perder muitos aviões em combate, então você coloca uma blindagem neles. Mas se você colocar blindagem demais, o avião fica muito pesado e mais difícil de manobrar, além de gastar mais combustível. Então, blindagem demais é um problema. É claro que blindagem de menos também é ruim. Se você coloca pouca blindagem, o avião fica muito vulnerável e tem uma chance maior de ser abatido. A escolha correta de quanta blindagem colocar está em algum lugar no meio do caminho. Mas os militares americanos não sabiam dizer exatamente qual era esse ponto. Eles resolveram então analisar os aviões que voltavam para casa depois do combate. Esses aviões voltavam da Europa cheios de balas. Então os militares fizeram um levantamento de como os tiros se distribuíam pelo avião. E eles descobriram que os tiros não eram distribuídos uniformemente. Com os dados dos tiros, eles produziram uma tabela que mostrava que o local menos atingido eram os motores, enquanto a fuselagem recebia mais tiros. Os oficiais viram nisso uma oportunidade de ter um ganho de eficiência. O que numa guerra pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Você consegue a mesma proteção usando menos blindagem se concentrar a blindagem nos locais com maior necessidade. Fazia sentido imaginar que os locais com mais tiros deveriam ser os mais protegidos. E aqueles com menos tiros poderiam levar para a blindagem mais leve, para não comprometer a agilidade dos aviões com uma proteção desnecessária. Agora, o problema era decidir exatamente quanto de blindagem colocar em cada parte. Apesar de terem os dados sobre as balas, os militares não conseguiram resolver essa questão. Por isso, eles procuraram o Grupo de Pesquisas em Estatística, que era um grupo de matemáticos voltados para o esforço de guerra americano. A ideia era similar ao Projeto Manhattan, com a diferença de que as armas produzidas eram equações e não explosivos. Nesse grupo trabalhava um matemático extraordinário chamado Abraham Wald, que é mais um dos judeus expulsos da Europa graças ao nazismo, para o azar dos nazistas. Wald era o sujeito com a melhor reputação dentro de um grupo de pessoas extraordinárias, que futuramente seriam ícones da ciência e até vencedores de prêmios Nobel. As habilidades matemáticas de Wald tornavam ele a pessoa mais qualificada para dizer aos militares como a blindagem deveria ser distribuída pela aeronave. E após analisar os dados dos aviões avariados, Wald deu a sua resposta. Só que ela não foi aquilo que os militares esperavam. Havia um problema com o raciocínio dos militares. Wald fez uma pergunta a mais. Ele se perguntou onde estão os buracos de bala que faltam nos aviões que retornavam da guerra. Aqueles que deveriam cobrir a parte do motor, se os tiros fossem distribuídos uniformemente pelo avião. O que Wald achava estranho imaginar que os tiros dos alemães não fossem uniformes. E a resposta para isso era até simples. A razão pela qual os aviões retornavam com menos tiros no motor é que os aviões atingidos no motor não estavam retornando para casa. Simples assim. O grande número de aviões voltando para casa com danos na fuselagem era uma forte evidência de que os tiros na fuselagem podem ser tolerados. É como no hospital de guerra. Lá você vai ver mais pessoas se recuperando de tiros nas pernas do que se recuperando de tiros no peito. Mas isso não é porque as pessoas não tomam tiros no peito. É porque quem toma tiros no peito dificilmente se recupera. Para clarear as ideias, vamos imaginar que a chance de um avião voltar para casa após um único tiro no motor seja zero. O que isso faz com os dados? Você vai ter aviões voltando para casa com tiros por toda parte, mas sem nenhum tiro nos motores. Como o analista militar explicaria isso? Tem duas maneiras. Ou as armas dos alemães têm uma estranha preferência de atingir todas as partes do avião exceto uma. Ou então, o motor é um ponto de vulnerabilidade máxima. Ambas as histórias explicam os dados, mas a segunda faz muito mais sentido. O erro dos militares foi achar que os aviões que retornavam para casa eram uma amostra aleatória do total de aviões em combate. Só que ela não era. Ela era uma amostra enviesada, pois excluía os muitos aviões abatidos graças a tiros no motor. Wald disse que a blindagem não deveria ir onde os buracos estão. Deveria ir justamente onde os buracos não estão. Nos motores. Da mesma forma que os coletes à prova de balas cobrem o peito, mas não as pernas. As recomendações de Wald foram prontamente adotadas e continuam a ser usadas até hoje pelos americanos em suas guerras. Agora, como que Wald, um sujeito sem nenhum treinamento militar, foi capaz de ver aquilo que oficiais com muito mais conhecimento e experiência em combate do que ele não viram. Ele fez isso graças à sua mente, acostumado a pensar de forma matemática, de forma cuidadosa. Isso ajuda ele a perceber coisas que os demais não conseguem ver, pois ele observa detalhes que as outras pessoas não dão importância. E ao mesmo tempo, ele não perde tempo com coisas que não são essenciais para o problema. Ele enxerga a essência das coisas. Mas onde está a matemática de Wald nessa história? Ele não usou fórmulas nem integrais para dar essa resposta. Ele usou só o senso comum. A pergunta então permanece. Para que aprender uma matemática que você nunca vai usar de novo na vida? Bom, pensa num jogador de futebol profissional. Nos treinamentos, ele tem que levantar peso, correr em zigue-zague entre cones, saltar preso por um elástico. Mas durante o jogo, você não vê ele fazendo nada disso. Ele só joga futebol. Mas é evidente que ele fica muito mais forte, resistente e ágil justamente por ter feito aquelas coisas. Mesmo que ele não queira ser um alterofilista, levantar peso faz ele ser um jogador de futebol melhor. E a mesma coisa acontece com a matemática. Aprender matemática vai fazer você se tornar um pensador melhor, com um raciocínio mais ágil, capaz de resolver melhor os problemas da vida. E esses problemas não precisam ser problemas matemáticos no sentido estrito. Assim como a resposta de Wald não usou nenhuma fórmula matemática, apenas uma maior clareza de raciocínio. Mesmo que você não queira ser matemático, ou mesmo engenheiro, aprender matemática vai trazer maiores habilidades de raciocínio para você, mais senso comum e vai te permitir tomar melhores decisões ao longo da sua vida. Mesmo em áreas onde aparentemente não há nenhuma relação direta com a matemática. Todos os dias alguém está tentando nos manipular, se aproveitando de falhas lógicas para nos induzir a erro. Isso acontece na internet, nos jornais, nos discursos. Não é porque uma conclusão é apresentada a partir de dados numéricos que ela não é enganosa. Através de pequenos erros de raciocínio, uma conclusão equivocada pode ser extraída de uma base de dados, como no exemplo dos aviões militares americanos. Se você tem uma mente que passou por algum treinamento matemático, é mais difícil de ser manipulado. Isso torna você mais livre e te torna um cidadão mais crítico. Aprender matemática é um instrumento poderoso para o exercício da cidadania. Para Platão, a matemática ajudava a buscar o bem através da verdade. Nos Estados Unidos, os estudantes têm mais liberdade para escolher as matérias que vão cursar no ensino médio. Uma pesquisa de 1997 descobriu que estudantes que faziam mais cursos de matemática rigorosa tinham uma probabilidade muito maior de entrar na faculdade. Além disso, esses estudantes que aprendiam mais matemática tiravam notas melhores também na universidade, independentemente do curso que eles faziam. Mesmo quem estudava direito na faculdade tirava notas melhores quando tinha feito mais matemática na escola. Mas, e no mercado de trabalho? O exemplo dos aviões já serve para mostrar a utilidade da matemática no trabalho. Numa sociedade cada vez mais tecnológica, também não é difícil imaginar que pessoas com um raciocínio lógico mais aguçado levem vantagem. Mas, que tal essas perguntas de processos seletivos do Google? Quantos afinadores de piano existem no mundo? Se você quebrar aleatoriamente uma haste em três pedaços, qual a probabilidade de eles formarem um triângulo? Uma moeda foi lançada mil vezes e deu quinhentas e sessenta vezes caras. Você acha que essa moeda é desonesta? Com uma mente acostumada com a matemática, fica mais fácil responder essas perguntas e conquistar a vaga no Google. Tá aí mais um motivo para você aprender matemática na escola. Agora, mesmo que você concorde comigo que é importante aprender matemática, que ela vai ser útil para você mesmo que você não trabalhe diretamente na área de exatas, ainda assim, não é esse o motivo de você aprender ela na escola. Essa ideia de que as coisas só deveriam ser ensinadas na escola apenas se tiverem utilidade no futuro, mostra que o sujeito não entendeu o verdadeiro objetivo da educação. Se fosse esse o objetivo, praticamente tudo que aprendemos na escola seria inútil. Não só o Teorema de Pitágoras, mas a maioria das coisas que aprendemos em Biologia, Química, Física, História, Literatura, Geografia. A maioria de nós não vai usar isso para nada na vida adulta. Mas achar que a gente só deve aprender aquilo que vamos utilizar na nossa carreira é querer rebaixar a educação para um mero processo de formação de trabalhadores. Mas a educação é muito mais do que isso. Ela está a serviço da própria construção da pessoa. Quase tudo que aprendemos na escola não será diretamente usado para nada na maioria dos casos. Mas o processo que você passou ao aprender tudo aquilo modela a nossa pessoa, nos faz compreender melhor o mundo, nos coloca dentro da tradição que estamos vivendo, nos faz ser cidadãos melhores, nos torna seres humanos mais plenos. Existe um prazer em tudo isso, pelo menos deveria existir. E aqui vai a minha crítica ao sistema de ensino, que conseguiu converter a educação em uma coisa chata e maçante. É muito comum que o aluno saia da escola com a impressão de que a matemática se resume a um leque de fórmulas esperando para serem encaixadas em uma lista tediosa de problemas. Eu já vi isso acontecer inclusive na faculdade. Dá pena dos alunos de engenharia que toparam com professores de cálculo pouco inspirados. Para resgatar o papel da educação como formador de um ser humano mais pleno, aquela ideia dos antigos filósofos que caminhavam ao ar livre com seus discípulos, é preciso resgatar esse prazer pelo conhecimento. Quando você tem prazer em aprender, você quer aprender cada vez mais. Para fazer isso, os professores precisam retomar o seu papel de serem inspiradores, e não apenas ensinadores. Você não se tornou fera naquele game porque alguém obrigava você a passar horas jogando. Você fez isso porque você quis, porque aquilo te encantava. E aí naturalmente você aprendeu a jogar bem. O prazer, a curiosidade e o desejo são os principais motores da aprendizagem. Se você tem curiosidade de saber mais a respeito desse mundo que nós vivemos, já tem aí um bom motivo para querer aprender matemática. Galileu dizia que a matemática é a linguagem com que Deus escreveu o mundo. Um mundo que, espantosamente, parece obedecer a leis rígidas e lógicas, e que podem ser compreendidas com o auxílio da matemática. A matemática é a lente que nós usamos para conseguir ler o mundo. Claro que nem todo mundo tem que gostar de matemática, mas é sempre uma pena muito grande ver um aluno com potencial abandonar matemática porque os seus professores falharam na tarefa de encantá-lo. Eles se limitaram a passar um conteúdo mecanicista com o único objetivo de alcançar notas boas nas provas. E com isso, a humanidade pode ter perdido um novo Einstein, simplesmente porque esse aluno não foi encantado. Mas a matemática não tem valor só para formar futuros cientistas. Da mesma forma que você pode gostar de jogar futebol com seus amigos sem ter nenhuma pretensão de ser um jogador profissional. A matemática pode muito bem ser um entretenimento para você. Algo interessante, estimulante, que você curte fazer de vez em quando, sem precisar assumir o compromisso de ser um matemático profissional. Eu espero que o Tem Ciência possa ajudar você justamente nessa parte de encantar, inspirar, fazer você enxergar a matemática também como um bom entretenimento. de mostrar como ela pode ser atraente e interessante. E se você ainda aprendeu alguma coisa com isso, já saiu no lucro. Foi o que eu tentei fazer nesse vídeo aqui, onde eu falo para você por que é impossível deduzir fórmulas de volume usando somente a matemática elementar, uma coisa que deixou Gauss e Hilbert intrigados. Muito obrigado por assistir e até breve.